Policiais do Gói, em um levantamento aqui na área central, na cidade de Piracicaba, conseguiu prender hoje um traficante de drogas em um hotel aqui na cidade. Estou aqui com o policial que participou desta ocorrência. Como que foi o trabalho de hoje? A gente já estava acompanhando esta pessoa, ele falava há alguns dias. E a gente sabia que ele estava movimentando através desse hotel. Ele alugava um quarto. Nesse quarto ele fazia toda a distribuição, o embalo da droga, já vinha essa droga embalada, mas a distribuição ele fazia a partir desse quarto. Nisto, ao entrarmos no hotel, a gente sabia que ele já estava lá, que a gente tinha visualizado, ele me visualizou entrando no hotel, nisto, ele saiu correndo, só que ele chegou até, esse hotel ele passa de uma rua a outra, ele vai ao quartelão inteiro. Chegou nessa porta, ele não tinha como sair. Então ele voltou, só que eu vi que ele jogou alguma coisa. Nós chamamos o responsável pelo hotel, foi até lá, abriu esta porta para nós, visualizamos que tinha uma chave. E a gente já sabia qual quarto ele estava ocupando, que ele já estava fazendo isso aqui há alguns dias. Nisto, abrimos o quarto, já visualizamos a droga, isso ele já pegou de pronto. Ele pegou, ao indagarmos dele e falar que a gente já sabia o que ele estava fazendo, ele comprovou a propriedade da droga. Então no momento que ele viu vocês ali no corredor do hotel, ele acabou se entregando, ele viu que a casa caiu e queria sair correndo, é isso? Sim, já era do conhecimento, a gente já estava com as vestes dele, que a gente já tinha visto ele entrar outras vezes, então a gente já conhecia a pessoa dele. Só agora no decorrer da investigação, ele ia saber aonde ele estava adquirindo essa droga e fazendo o embalo. Então a distribuição era nesse quarto do hotel. A hora que ele nos viu, ele tentou correr, volto a falar, não conseguiu, dele jogou a chave. Só que a gente já sabia também o quarto. Para não precisar arrombar, pegamos, começamos a procurar, achamos que tinha jogado droga, dinheiro, alguma coisa. Daí pegamos, achamos a chave e começou. Começamos a indagá-lo sobre o dinheiro e essa quantidade que dá em torno de 270 papelotes de cocaína. Então mesmo ele tendo corrido a avistar vocês, mesmo tendo encontrado a droga, ele ainda nega ser dono dessa droga? Não, não negou. Ele negava no começo que ele não estava no hotel, que ele estava procurando um amigo. Só que a atitude dele ao me avistar, ele correu e jogou alguma coisa, nisso ele já se denunciou. E daí ao localizarmos a chave, abrimos e mostrarmos para ele onde ele sabia qual era o quarto, sabia o que ele estava fazendo, ele teve a atitude de homem de pegar e assumir o que é dele. E ele já possui passagem pela polícia? Já possui por tráfico, já é conhecido nos meios policiais. E ele estava abastecendo, a função dele era abastecer o centro de Piracicaba. Então ele pode chamar que ele era um gerente ali do tráfico na região do centro? Sim. A gente está fazendo algumas apreensões pela área central, este é o terceiro flagrante que nós estamos fazendo. É um serviço que o GOI, Grupo de Operações Especiais, tanto o GOI 1 quanto o GOI 2, a gente já está fazendo há algum tempo, que a gente visualiza o quê? A movimentação, inclusive na madrugada, pessoas com veículos de tudo quanto é nível social adquirindo essa droga. Então nós já conseguimos fazer num bar, numa esquina que seria perto de um clube conhecido, e agora neste hotel. As pessoas de bem que vêm ao centro, que é o único local que elas têm para vir à noite, quando se precisa de uma farmácia, quando se precisa de alguma coisa, o único local é ao centro. Então hoje vocês já tiraram uma boa parte da droga, uma boa parte dos consumidores, não vai estar ali na área central, né? Sim, a gente não pode falar que nós tiramos, ele sabe que saiu uma pessoa do mal, que é um traficante, geralmente vem duas, três, sempre vem alguém para tomar o lugar, infelizmente. Só que nós continuamos com o nosso trabalho, o quanto vieram, nós vamos fazendo, vai prosseguir a investigação, para a gente saber quem está acima dele, atrás dele, que está fornecendo, porque ele sozinho não faz, alguém está fornecendo, alguém maior do que ele, e a investigação vai chegar até essa pessoa. E um usuário de droga, para conseguir um pequeno papelote desse, que deve custar cerca de 10 reais, ele faz de tudo, né? Sim, acaba com a família, destrói a família, ele vai fazendo o máximo que pode, para sempre estar consumindo. A partir do momento que ele não consegue mais com o trabalho, que a droga começa a atrapalhar o serviço dele, ele é mandado embora, ele começa o quê? A fazer, vender as coisas dentro de casa. Nisso, ele vai consumindo cada vez mais, então a gente fala assim, mas é o viciado, só que o viciado também está contribuindo para o crime. Ele está contribuindo com o traficante, automaticamente está alimentando o quê? Atrás do traficante tem uma arma, tem mais drogas, tem morte de policiais, tem morte de pessoas do bem. Então, infelizmente, isso aqui é só maldade. Então, desde o viciado que está alimentando, que se não tivesse o viciado, não tinha o traficante. Então, um papelzinho desse aí, o cara vai matar, roubar, furtar, sequestrar, vai fazer de tudo para conseguir uma tronchinha dessa? Infelizmente, vai destruir a própria família, vai destruir a ele próprio, a saúde, e destrói famílias do bem para ele conseguir essa maldita droga. Quem participou da ocorrência de hoje? É o grupo de operações especiais GOI-2, policial Rogério, policial Antônio Carlos Vitória e Márcio Barungo. Sou eu. Legenda Adriana Zanotto